caramba que lugar pesado né também chegamos ainda lá meu Deus do céu gente é mais um vídeo para vocês hoje temos o local né é um como que é um túnel não é túnel é um paredão de pedra paredão de pedra né mas é aconteceu também que tem construção de trilhos e tal né relatos da ferrovia né isso da construção é muito antiga os operários acabaram caindo a paredão não me lembra de altura tem lá mas é bem alto bem alta disparando escutou escutar cara dizem que é muito assombrado local então a gente veio em busca disso né é caça sobrenatural sempre gravando locais assombrados e hoje foi uma indicação de escrito né agradecer ao Valdineira que indicou o local para a gente e cara o K2 impressionante o K2 não para né agora parou mas aquele momento ali tava disparando e eu escutei cara o pedestal mexendo então pegou aqui só bem bem louco que lugar mesmo cara eu acho assim que tá lá deu um pico vai lá tem algum espírito aqui você está se aproximando do local vamos dar vamos seguir né que é quem eu da bom fica dois né deixar só na hora vou colocar no bolso aqui vamos lá temos que levar alguns equipamentos aqui vamos lá 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 O que é que vai precisar? Pra cá. Segundo relato, também foi um paredão ali. E na época era muito escasso o serviço, né? E eles usavam dinamite, picareta, calhadeira, aqui ó. Nossa, forte a água aí da cachoeira, cara. Vai mostrar aí, rapaz? Não, não. Mostra aí. É um filme lá embaixo, ó. Nossa! Olha que tá lindo na cabeça, né? Tá liso e tá muito cheio, né? Nossa, tá forte com a riqueza ali. E aqui passava o trem? Passava. Passava, né? Só cuidado que aqui é liso, Sandrinha. E é a caída aqui. Ah, e é o buraco? É. E aqui, segundo... Nossa, caramba! Tem 30 metros de altura aqui. Paredão aqui, ó. Que altura disso, mano? É, a cachoeira lá. A lanterna, vamos ver se chega lá embaixo, cara. Não chega. Roda a lanterna, vamos ver se chega lá embaixo. Cuidado, cara. Roda a lanterna. Roda a lanterna aqui mesmo, cara. Deus livre de cair lá. Deus livre de cair lá. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Olha, me chega a lanterna lá embaixo, ó. Só a cachoeira lá. Tá pegando, cara? Tá pegando, hein? Tá pegando. Tá pegando. Nossa, é muito alto, cara. Olha. É bem alto. Aqui não tá aproveitando. Aí dizem o quê? Que esse local é bem assombrado. Bem assombrado. Rapaz, vocês que mais conhecem da história, onde que é o paredão? Ali. Ali, ali. Vamos lá. Até melhor pra gente ficar um pouco longe do som da cachoeira. Isso. O som da cachoeira vai pegar bem alto. Atrapalha bastante. Não passa mais trem aqui, né? Não. Local desativado, né? Não dá pra dizer, né? O local que nós estamos lá, né? Ferrovia do Contestado. Ferrovia do Contestado. Ferrovia do Contestado. E aqui é a famosa paredão de pedra aqui. Nossa, que bonito aí, cara. É muito bonito. Ó, além de ser assombrado, é bonito, né? Dá pra notar como que muda a energia, né? No local aqui, ó. Tem uma energia ruim agora. Tem uma energia ruim, assim, pesada. Sei lá. Como que muda tão rápido? Por baixo, acho que deve dar uns desimentos altos nesse paredão aqui. Ele é bem alto, cara. Alto, sim. Não passa mais trem aqui, né? Não. Foi desativado. Cara, você imagina antigamente fazer tudo isso aqui. Tudo uma picareta, né? Explodir, né? É. E quanta gente que morreu também, né? Tem lugares ali que tem marca do dinamique, tá? Eles furavam a pedra com broca, botavam o dinamique e explodiam. Caramba. Legal, né? Antigamente não tinha escado, não tinha nada, né? Uhum. Nossa, tem uma pedra que tava brilhando ali. Tá vendo ali? É mesmo. Deve ser cristal, né? Isso. Tá vendo ali a pedrinha? Eu falei pra tia aqui, ó. Ó. Eles quebravam lá, ó. Fazer uns buracos lá. Botavam o dinamique, ó. Sim. Interessante, né, cara? Muito interessante. Ó. Aquele dia deve ser muito bonito esse lugar, cara. Muito bonito. Aqui era pra ser um pino. Mas como não é, será que a senhora paredão? É. Por causa do fechamento, ó. Tá falhando, Valério. Deu uma ferradinha. Que azar. Eu acho que... Bom, até lá vai o que que vai ter lá na frente? Lá na frente tem mais uma caída. Tá, mas é tudo paredão, né? Isso. Só tem mais um pedacinho, paredão, até ele na curva ali. Mas eu acho que a gente poderia fazer nesse ponto, né? Podemos. Fazer um spirit box, né? Tem uma pedra ali, ó. Qualquer coisa. Se o local é bem assombrado, a gente vai conseguir uma comunicação no spirit box, né? Isso. Olha, cara. Eu não falo, gente. É... Um local desse. O importante é a gente tentar fazer uma comunicação, porque muitas pessoas morreram nesse trajeto, né? Bom, gente. Vamos agora começar o spirit box. Começar mais uma comunicação. Pode abrir mais um pouco. Tive algum espírito aqui no local que queira uma comunicação com a gente? Hoje estamos aqui para dialogar com os espíritos. Temos... Temos alguém aqui? Temos alguém aqui? Temos alguém aqui? Temos alguém aqui no local. Não existe. Fala existe. Não existe. Carmo. Caraca mano. Arrepio inteiro mano. Você tá aprisionado aqui? Você trabalhou nesse local? Ou você acabou Falecendo por acidente As duas coisas Caramba, mano Vou rodar um rec O cara falou as duas coisas Então você era um trabalhador aqui da área Você trabalhava com trem Vagões Chega aqui, Caco Você não tá aparecendo aqui Parou de novo Parou de novo, cara Estranho, isso Estou desligando, né? Estranho mesmo Ele não quer ser gravado Cara Eu vou parar um pouco aqui, cara Estranho O comportamento dela A outra também parou, cara? Não, a outra tá gravando Não, a outra tá gravando normal É só aquela ali Ela deve tá com a bateria fraca, eu acho, cara Pode continuar gravando, Rafa Tô gravando Deixa ela virar ela pra lá Ela tá com a bateria fraca Certeza Vou deixar aquela lá gravando Depois eu acho que parar de novo Já parou lá, Sandrinho Parou? Parou Cara, tá molhando o Spirit Box aqui Tá Viu? Vamos parar um pouco a gravação Vamos Vamos poder agitar as coisas aqui Gente, é... Eu não sei o consumo de bateria Tipo, foi excessivo Nas câmeras de visão no turno Eu não consigo entender A energia que tá aqui Tá muito forte E tá sugando tudo, cara Impressionante Até o LED Tá Tá Vindo tudo pro moio, cara A bateria É impressionante Vamos começar esse Spirit Box logo aí Você tá querendo Você tá sugando as energias Dos nossos equipamentos É isso? E por que que você tá fazendo isso? Você não quer que a gente fique aqui gravando? Não Não É... Quantas almas estão vagando aqui no seu local? Muitas Muitas Meu Deus, que caramba Caramba, tá me arrepiando inteiro, cara Uhum Tá, sério Eu tô nesse lugar Mas eu tô, tipo, com um pouco de medo, cara Sinceramente Um lugar com bastante pedra, né? Você É um espírito ruim Ou um espírito bom? Nossa Nossa, você viu que piscou o negócio Uhum Não sei se eu tô no bagulhão Depende Caramba, assim Depende do que? Depende Não incomode Meu Deus Cara, aqui tem um negócio Você consegue fazer uma manifestação no lugar aqui? Bater alguma coisa? Derrubar uma pedra? Consegue? Sim Beleza O? Uhum. O? Tu mocha quebra? Uhum. Stou, primo. Oh! Estou no trilho. Caraca, mano. Estou no trilho, falou. Aqui. Aqui. Nossa, cara. Meu Deus do céu, cara. Você consegue chegar perto desse aparelho aqui que tem na minha mão aqui? Fazer acender as luzes aqui? Sim. Sim. Chega perto então? Nesse trilho. Uhum. Caramba. Eu morri nesse trilho, cara. Caraca, velho. Meu Deus do céu. Oh! Vocês ouviram? Cara, está andando. Está andando, cara. Eu morri nesse trilho, cara. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Ah, mano. Também. Aquilo aqui também sabe. Cara, tem muita amizade nesse lugar, cara. Sinceramente. Você... Você morreu nessa construção dessa ferrovia? Caiu alguma pedra em você? Como que foi tua morte? Consegue falar pra gente? O trem passou. Meu Deus, cara. O trem passou. Meu Deus, cara. Fica bem rapidinho, cara. O trem passou, mano. Tá, e você ficou vagando aqui no local? Por que que você ficou vagando aqui? Por que que você ficou vagando aqui nesses trilhos? Você está escutando isso aqui? Faz barulho de coisa, meu Deus. Não consigo ir. Não consigo ir. Não consigo ir. Tá preso aí. Uma oração ajuda você a te libertar daqui e os demais espíritos presos no local? Vocês aceitam? Eu vejo. Eu vejo aqui, meu Deus. Eu vejo. Do trem andando, sabe? Soldado, vindo de longe. Isso é verdade. E a ferrovia desativada, né? Aqui estou. Aqui estou. Nossa. Cara, impressionante, cara. Comunicação, né? Você é um homem ou uma mulher? Quem é você? Erlen. Erlen. É uma mulher? Incrível, né? Nossa, demais. Erlen, você morreu aqui. O trem passou por cima de você. Foi isso? Foi. Foi. Nossa, cara. Que morte horrível. E você ficou aprisionado aqui nos trilhos? É isso? Bruno, a nossa verdade. Fiquei. Nem me chegou lá de cá. Fiquei. E você gostaria de sair aqui do seu local? Olá, cara. Mexeu a câmera lá, velho. O que, mano? Meu Deus do céu, velho. Você está louco? Você vai ver na edição, cara. A câmera estava virada para lá, né? Ela mexeu para cá. Virou para cá. Meu Deus, cara. Me arrepiou inteiro, velho. Já viu, mano? Meu Deus, cara. Verdade mesmo, cara. Sério, cara? Sério, cara. Estou arrepiado, cara. Meu Deus do céu, cara. Não, verdade mesmo, Sando. Só por isso, mano. Deus livre. A câmera mexeu sozinha? Mexeu sozinha, cara. Você não faz a impressão? Não, cara. Mexeu sozinha. De fato, eu estava olhando na câmera. Porque tu olha daqui, ó. Parece que tem um negócio do lado aqui. Nossa, aqui, ó. Parado. Quando eu olhei para cá, a câmera virou para cá. Já viu? Não estou mentindo, cara. Sério, mano? Verdade mesmo. Tá gravado, velho. Tá gravado, cara. Nossa, cara. Me arrepiou, cara. Estou arrepiado, velho. Virou a câmera. Virou a câmera. Nossa impressão da luz. Não, cara. Ela estava lá, mas você virou a mais para o fundo, cara. O que que é isso, cara? O que que é? Falou o que que é? Nós queremos te ajudar ou uma comunicação, se você não quiser ajuda. Gostaria de sair aqui de seu local. Olá, cara. Me enxergou a câmera lá, velho. Saí aqui de seu local. Saí aqui de seu local. Saí aqui de seu local. Nós só estamos aqui para provar que existe algo além dessa vida. Existe. Existe, falou. Nossa, cara. Foi forte. Foi forte isso? Foi forte. E você está sofrendo? Como que você está nesse plano aí? Você sofre? Eu sofro. Eu sofro. Eu sofro. Caramba. Que ilícito. Tá, e você prefere ser ajudada ou você prefere ficar aqui? Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Mas tem alguém que te aprisiona aqui para você não querer ajuda? Não. Eu não tenho ninguém que me aprisionar. Eu não tenho ninguém que aprisione ela. Eu acho que ela quer. Parou de gravar aqui para mim. Parou mesmo? Parou. Então vamos deixar você aqui no local e a gente vai rezar, deixar uma oração para você. Podemos deixar uma oração? Pelo menos uma oração para você ficar aqui com essa oração. Pode? Só parece que você não nos acompanha. Não queremos que você possa nos fazer mal ou alguma coisa. A gente só quer que você fique nesse local. Já que você quer tanto ficar aqui, você pode ficar. Não vamos interferir em nada. Meu Deus, deu uma pedralha, mano. Deu. Ó, Rafa. Pode ser na cara, você está louco? Você está ficando louco, senhor? Foi louco, cara. Nossa, você me arrepiou os pelos do cabelo. É que nem a hora que mexeu a câmera ali, cara, me arrepiou, cara. Eu arrepiou a perna, cara. Eu arrepiou os pelos do cabelo. Eles escutaram, né? Meu Deus do céu, cara. Deu uma pedrada, mano. Os dois lados ali, né? Vamos ligar aqui. Escutaram a voz? Eu vi uma gemida. Eu tive uma gemida. Eu tive uma gemida. Do teu lado aí, cara. Não, foi do lado. Fui de cá, cara. Cara, vou desligar as faceboxes, mano. Cara, está dormindo? Estou tudo arrepiado, mano. Estou tudo arrepiado. É a mulher, cara. É a mulher, mano. A mulher que está aí, cara. Você está louco? O que foi isso, Sandro? Passou um negócio preto, mano. Passou ali, cara. Na frente ali, cara. Você está louco, mano. Você está louco, cara. Juro por Deus, cara. Ai, cara. Eu não vou ficar mais aqui, cara. Não, cara. Você está louco? Eu juro por Deus, mano. Tinha um negócio escuro atrás de você. Fala, cara. Estou todo arrepiado aqui, mano. Também, cara. Vocês viram a pedrada que deu antes, cara. Aí me aparece um negócio preto passando na frente. Você está louco, cara. Ai, louco, cara. Isso aí é... Meu Deus do céu, cara. Escutou quem andou? Vira lá. E tudo está vindo dali, cara. Cara, é essa mulher, cara. O espírito dela está aí. Escutou? O espírito dessa mulher está aqui, cara. E ela está atormentando. E essa fumaça aí? E essa fumaça ainda? Passou pela... Você viu? Passou uma fumaça? Passou em cima aqui da câmera, eu vi. Agora você vem aqui duas horas da manhã. Um lugar que tem visagem pra caramba. Caiu pedra. Fazendo uma manifestação. E aparece um negócio, um vulto, passando atrás do Rafael. Olha o que eu vi, cara. É um livro, cara. Não é. Você vê que não é humano isso. E a pedra voando, cara. Caramba, isso aí não existe, cara. Não tem como explicar isso. E a gente está em defesa. A gente está em um lugar que é longe, no meio do nada. Sim. Estamos bem longe. Ah, sei lá o que que é isso. Isso aqui... Vambora ali. Nossa, eu vi o inteiro, cara. Eu vi aquele negócio preto passando, ó. Sinceramente, ó. A hora que virou a câmera ali, então. Deve ter pegado a visão. Pois é, você falou que virou a câmera, né? Pois é. Pois é. Eu vi que eu perco. Caramba. Vamos ver aí se não foi, talvez, uma questão de luz, cara. De se olhar para o LED. Porque aconteceu isso comigo uma vez, na câmera, e não tinha. Entendeu? Foi também, cara, mas... É, mas não. Mas eu não duvido. Porque o que nós vimos aqui, pedra caindo e o negócio escuro que passou ali, mano. Assim, não é normal, não. Super like aí no vídeo. Se inscreva no canal. Mais um local assombrado para vocês e a gente suportou o máximo e até onde deu, né? E a gente já tinha a comunicação do Spirit Boxes. Ó, acabou isso aqui, ó. Olha, ó. Sonando mesmo. Sonando mesmo. Tá acompanhando nós, cara. Que exato é... Vamos rezar, mano. Vamos rezar. Essa mulher vai acompanhar nós, cara. Cara, a gente sofre muito com isso. Essa questão... Questão espiritual, né? Uma alma aprisionada, ela quer ficar no local, mas muitas vezes ela vai querer acompanhar. Temos que rezar aqui e interferir. Senão a gente vai sofrer as consequências em casa, cara. Isso é verdade. Entendeu? Então nós vamos ter que dar um basta aqui, senão... Se ela quer ficar aqui, fique. Mas não acompanhar a gente, né, cara? Pra casa. Isso é verdade. Tem que rezar e tentar orientar essa alma aí. Tchau. 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 Tchau.